Oi gente, tudo bem? E aí, tudo bem? Espero que sim. É... Tá vendo as perguntas? Gente... A gente já tava fazendo tipo um desafio. É. A gente... Conhecimento do casal. Conhecimento sobre o casal. E... Quem perder, se quer fazer uma pergunta e perder... Ó, a regra do jogo é o seguinte. Eu faço três perguntas alternadas. Eu faço uma, ela faz outra. Se eu fazer a pergunta e ela acertar, ela não ganha o vado. Mas se ela errar, né, e assim por diante. Ela vai fazer a pergunta, se eu acertar ela não ganha o vado. Mas se ela, se eu acertar... Ó, se ela acertar, ela não ganha o vado. Mas se ela errar, ela ganha. Agora, se eu acertar eu não ganho e se eu errar eu ganho. Beleza? Nós vamos tirar um paroimper de lei pra só pra ver que vai começar. Porque assim, depois vai sair o treinado, tá? Tá, beleza, gente? Vamos lá, meu amor. Vai. Vai. Não, antes, antes, dá um beijo. Porque você vai estar cheio de ovo que você não vai errar. Ó, só o começo de conversa. Se acabar o relacionamento tá aqui, eu sabe por que que é. Dá, dá um beijo, mano. Vai. Ímpar. Porra. Ganha! Eu vou começar tomando novada, caralho, velho. Ô, gente, só uma perguntinha. Eu quero que vocês deixem no comentário se vocês gostaram desse fundo aqui, ó. A gente tá fazendo aqui fora. Se vocês acharam bom, melhor do que aquele outro vídeo que tava lá dentro e tal. Aí vocês comentam pra ajudar a gente, porque a gente tá tentando... É... É uma inovada, né? Dá uma inovada por causa da imagem, sabe? Gente, ué. Espero que vocês gostem. Meu Deus do céu, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu começo perguntando? É. Tá, primeira pergunta. Ah, meu Deus. Ó, já tem a resposta aqui, tá? Então eu não tô roubando. É, depois nós mostramos que tá escrita a resposta. Meu bem, qual foi o filme que eu mais gostei que a gente assistiu juntos no cinema? Que eu mais gostei de todos eles? Já avisei que vai dar merda isso. Peraí, deixa eu lembrar o nome. Peraí, peraí. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai... Vingadores. Errou! Errou. Não é Vingadores. O que a gente assistiu juntos. Não é do cachorro, não. Só nós dois. Não é do cachorro. É do dragão. É, é. Ah, pá. Que amor, eu gostei muito. Você sabe que a gente assistiu juntos, ó. O primeiro a gente não assistiu juntos e o Vingadores a gente não só assistiu juntos. Só nós dois. Boa. Foi uma pegadinha. Boa, amor, amor. Vai tomar fita. Tá fita. Tá bom, vai. Tudo bem, o que a gente assistiu juntos, ó. Gente, a gente assistiu juntos. Porque eu fiz perguntinha, você vai ver a minha pergunta. Agora eu vou falar, mas você vai ver. A minha pergunta. Gente, é de boa pra caralho, velho. Olha, deixa eu ressaltar uma coisa. Gente, quando eu fazia aniversário, eu nem ia pra escola. Pra não levar ovada. E quando eu ia, que eu tava com ovo assim pra jogar em mim, eu já ovo antes. Agora eu já tomei na rádio. Vamos lá. Olha isso aqui. Tira isso aqui. Não, deixa aqui, quietinho. Porra. Vai mais pra trás, meu bem. Vai mais pra trás, meu bem. E coloca a cabeça assim, ó. De abaixo. Sai, Neguinho. Neguinho quer participar. Porra, sai daí, Neguinho. Sai daí, Neguinho. Vai, Neguinho. Vai, 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 velho. Vai, vai melecar você de novo. Vai pra lá, filho. Cadê o ursinho dele? O ursinho tá aqui, ó. Cadê o Francisco? Vai, vai, vai lá. Vai pegar. Um, dois, dois, três e... Putz, putz, querido. Estou lascado. Caralho, pode pegar a minha cabeça. O amor, você vai ver. Você vai pegar o fã. Não, precisa agora não. Depois, depois. Vai, eu vou pegar a minha mão assim. Gente, só pra deixar bem claro. Os ovos não estão bons, tá? Porque nós não é de despertar comida, não, gente. Está estragado no ovo. Como nós deixamos muito tempo sem fazer, aí ele está bem estragado, sabe? Por isso que nós não estamos querendo que quebre o ovo na nossa cabeça, sabe? Mas é só uma brincadeira mesmo. Mas não está estragado, tá? Só pra ressaltar aí. E daí... Chega a estar fedendo. Meu Deus do céu. Grama. Dá uma olhada aqui, gente. Bem, meu filho, o que você está achando do seu pai? Está com ovada. Vamos, vamos lá. Agora é a minha vez. Olha, gente, eu fiz perguntinha de boa, gente. Com dó da pessoa. Mas eu fiz. Só que tinha uma pegadinha. Sai daí, neguinho. Com dó, doido. Ele está comendo ovo. Não está comendo ovo, não. Vai pra lá. Vamos te chamar mesmo aqui. Vai, amor. Vai. A minha pergunta é mó de boa, velho. Amor, olha que pergunta. Qual o alimento que eu odeio? Que você... Mentira que você não sabe. Você odeia, meu bem. Meu bem. Que você odeia, meu bem. Você falou que nunca tinha nada. Tipo, sempre gostou. Que você odeia. Mas você come agora? Não. Você odeia mesmo. Você não suporta. Meu bem, isso aí, ó, velho. É sacanagem. Ah, eu estou de boa, gente. Ela sabe, gente. Ela sabe. Eu não... Tá, não é uma coisa que a gente não sabe, não. Que eu não... Que você odeia, velho. Mas não tem nada que você não odeie. Tem, ó. Quanto eu odeio. Não sei, meu bem. Acho que eu não sei. Vai, amor. Que você não gostava de tomate, mas agora eu não colo. Vai, vai, não. Tá passando um tempo. Não vai ficar chutando, não. Ou você fala de uma vez, ou você não fala. Vai, que eu vou quebrar uma na tua cabeça. Não acredito, velho. Tão facinho, velho. Vai, amor. Não, meu bem. É, eu não sei. Mas a sua resposta é o quê? 5, 4, 3, 2, 1. Goi, amor. Errou. Tudo errado com as suas perguntas. Ah, se eu fudeu. Não. O quê? É peixe, amor. É verdade mesmo. Eu não suporto. Eu não suporto é peixe. Que bosta. Oh, meu amor. Nossa, velho. Chega domingo, uns colegas meus convidou a gente. Falando que ia ter peixe frito. Assado, meu Deus. É, é. Vem aí. Mas é tipo assim, gente. Ó, você quiser chamar a gente pra ir. Ela come peixe. Só eu que não como nem. Mas eu também não tenho frescura, não. O que tiver, se tiver arroz e feijão, nós comemos. Saber assim mesmo. Mas vamos lá, que agora é a hora da... Meu filho, mamãe vai parar. Meu bem, por favor, velho. Vem cá. Meu bem, ela vem meu café. Aqui tá bem quadradinho, gente, ó. Eu lavei meu cabelo, velho. Pô, eu lavei meu cabelo ontem. Serial mesmo. Não, não sei, mas é... Meu bem, é que o senhor precisava de uma hidratação. Gente, olha que delícia. Vem, de verdade, velho. Vamos ver. Não, é, o jogo é jogo, não é a gente jogar jogo. Quanto é que você, meu bem? Tá desgraça, amor. Não quero isso aqui não, porque isso aqui tá muito foda. Ah, meu bem. Ah, meu bem. Não, esse aqui não. Ah, meu bem. Eu não vou quebrar isso aqui não, velho. Tá muito foda. Ah, não, pode quebrar, então. Pode quebrar. Quer ver, vai quebrar mesmo, né? É bom e é bom. Ah, meu bem. Ah, só cuidado, porque você bate doido. Ah, vai perder, moça. Ai, cara. Ai, que nojo. Ah, foi mágico. E depois dizem que é bom, né? Ser youtuber? Tá limpa aí. Pois dizem que é bom ser youtuber. Agora eu quero ver. Vai, amor, vai lá. Caralho. Ai, vai, que nojo. Vamos lá, vamos para as próximas perguntas, amor. Tem mais duas perguntas, gente, aí depois nós vai... São três perguntas. É, e depois tem uma... Ah, isso aqui é mó fácil. Fala aí. O que eu mais gostava de comer no começo do nosso relacionamento? Não consegue. Pera aí. Porra, eu já vou te lascar de novo, velho. Não põe. Vé, já é mó fácil, meu bem. Pera aí, velho. Vé, seus olhos esquece, cara. Caralho, velho. Esqueço. É que é muita pressão. Para de comer, ô, misericórdia. O que mais você gostava de comer? No começo do nosso relacionamento. Nós dois juntos ou só você? Não posso ficar falando, não. Não, eu... Não falo, não falo. Não falo, não falo. Não pode falar. Ô, tem migué aí, velho. Eu tenho certeza, gente. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é, mas tem migué. É pizza. Errou! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Meu bem. Feio, pô. Eu vou dar na sua cara. Ferrou. Meu bem, eu vou dar na sua cara, meu bem. O que que você comprava pra mim que eu gostava muito de comer no começo do nosso relacionamento? Alfajor? Boa. Veio, foi muito fácil. Não foi fácil, meu bem? Ah, velho. Foi a maior fácil, meu bem. No nosso relacionamento. Gente, assim que eu comecei a conversar com ele, tipo, já falei que eu gostava muito de alfajor. E, tipo, no começo do nosso relacionamento, eu só comia alfajor. Né, meu irmão? Certo. Ele comprava uns 10, de verdade, ele comprava um monte de alfajor. Gente, o que que é isso, gente? Meu Deus. Depois disso. Diz. Já dá uma mexidinha. Já dá. Não pode fazer isso não, que eu... Esse rapaz... Pode. Pode. Quer uma hidratação gostosa, meu bem? Ah, meu amor. Deixa eu dar uma sardinha aqui. Vem. Esse é o tal do mula. Ah, meu amor. Vou empalmar no teu cabelo tudo pra... Olha lá. Olha lá, meu irmão, por favor, ver. Nossa, meu irmão. Mostra, meu bem. Como que é bom ser youtuber. Olha aí, gente. Dá uma olhada. Mostra como que é bom ser youtuber. Deixa eu focar a sua cabeção. Ah. O brinquedo tá aqui, meu irmão. Meu bem, Zé, era muito fácil, velho. Ah, pelo amor de Deus. Eu também. Esquece, velho. Nossa, tá puro. Gente, é que não tá... Eu acho que não tá aparecendo que tá podre, mas é que tá podre. Nossa senhora. Vai. Agora é você, né? Gente, tá estragado o ô. Por isso que nós tá quebrando, tá gente? É que não tá aparecendo, mas tá podre. Estragado. Tá podre, gente. Ah, velho. Ela sabe agora. Eu vou perguntar pra eu perguntar pra eu não quebrar nada na cabeça dela. Qual é a data do meu aniversário? Eu vou perguntar, você sabe. Só pra mim. É só pra mim. Não pode? Não pode? Dia 19 de outubro. Tudo bem? Não tem o ano. Não tem nada a ver. É só... É isso aí mesmo. O jogo tá bem fácil, né? Ah, esse aqui também é fácil. Fala. Era a última sua? Não, tem mais uma. Você começou... É... Quando é o nosso aniversário de casados. Nosso aniversário de quando a gente começou a morar junto. Não é casados, é porque a gente é amigado. Qual o dia? O dia e o mês. Que faz um ano. Você falou... De casados. A aniversário de casados. De mês ou de ano? Eu tenho que saber se é um... Quando que a gente começou? Não, é dia 14. Ah, do mês e o ano. Oi, gente. Então, interrompe um pouquinho o vídeo pra falar que... Que não tem o finalzinho dessa pergunta. Porque a gente perdeu. Não sei o que aconteceu. Não gravou. Mas o Lucas perdeu. Ele errou. Ele errou essa pergunta. Ele falou julho. E é junho. Então, ele levou a alvada. Só que aí vocês não conseguiram... Não conseguiram gravar essa parte. Perdeu. Não sei o que aconteceu. Mas é isso. Fiquem com o restante do vídeo. Beijo. Agora é a última pergunta. Porque esse vídeo vai ficar muito grande. Vai, meu bem. Onde é que você está? Essa aí é de boa. Ela vai saber. Porque ela sabe disso aí. Ô, gente. Olha. Você viu. As perguntas dela foram mó difíceis. Agora é a minha mais fácil. Não tem boca. Pff. Que bebida que eu amo. Ah, que a gente toma. Não. Qual a bebida que eu amo. Você tem uma pergunta. Uma resposta que eu digo. Caraca, velho. Que eu amo. E que você bebe? Eu amo, né? Por que eu não bebi, né? Não. Porque às vezes não tem dinheiro. Cerveja. Errou. 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 Errado. Não. O que é? Errado. Café. Ah, é verdade. Caraca. Café demais. Eu amo café. Eu acho que era bebida alcoólica, velho. Tem um coraçãozinho ali. Cadê? Tem um coraçãozinho ali, ó. Ah, meu bem. Esse aí foi pegadinho. Não, não foi pegadinho. Não, não. Foi pegadinho. Gente, foi pegadinho. Ele falou bebida. Bebida é café. Bebida é café. É. Não tem como. Porra, velho. Essa aí. Olha, me vem a cá. Ah, não. É a última, né? Pra quebrar o tabu, né? Vai, pra nós tomar a banha. Ah, meu bem. Vou tomar a banha, não. Toma a banha, sim. Eu vou ficar com enrolação, não. Caraca, eu vou bem... Esse ovo aqui... Aprofundou meu crânio. Esse ovo aqui, eu acho que é daquelas... Não é que nós achou no quintal? Esse aqui deve ser de algum dinossauro antigo. Sabe que ele tá bem lindo? Meu cabelo tá tão lindo, gente. Vai, mais uma vez aqui. Meu Deus, eu banhei tanto com o padrão. Eu perdi. Cuidado, bate. Ah! Ah! Que doido, caralho! Ai, eu vi. Ai. Eu perdi um ovo porque eu errei a pergunta. Tudo bem. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Espera aí, Dijão. Ah, nossa senhora, velho. Senta aí. Então, gente. É isso, né? O vídeo de hoje. Que queima da foda que não quer. Tá daqui, olha aqui. Olha, você viu, gente? Olha aqui queima a minha cabeça. Você é assim. Olha, eu não vou fazer isso com ela, porque ela é só um cara... Eu odeio, sabe? Mas, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, ele tá pingando novo, velho. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curta, comenda. Estrolei! E vocês se inscrevam no canal. E é isso aí, gente. Até o outro dia. Falou! E é isso aí, gente.